A noite promete. Horas antes do debate da Globo, o empresário Paulo Marinho divulga esse vídeo aqui que a gente vai mostrar aqui. Horas antes do debate na Globo, Paulo Marinho divulga vídeo de Bebiano. A noite promete. Olha aqui rapidamente pra você. Vamos ver se você consegue ouvir isso aqui. Olha aqui. Ele virou pra mim e falou assim, Gustavo, você está isso aqui pra se tornar o próximo ministro da Justiça. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço. Eu não faço questão de nada. Eu nunca lhe pedi nada. Mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer. A única coisa que eu não estou preparado é pra ser deixado pelo caminho. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria.